O Jornal do Meio Dia está de volta e na última segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da União a designação do novo superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Arthur Nogueira retorna ao cargo após seis anos, quando se afastou em 2018, alegando interferência política. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o superintendente da PRF de Mato Grosso, Arthur Nogueira. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Superintendente, há alguns anos aí, a Camila acabou de citar, o senhor se afastou do cargo de superintendente da Polícia Rodoviária Federal por interferência política. Agora, no governo anterior, não era nem interferência, teve contaminação política do governo na PRF. E aí, o que fazer para recuperar a imagem tão desgastada que ficou da Polícia Rodoviária Federal? Então, Lúcio, eu retorno com muita tranquilidade, fruto da experiência de quase 30 anos de carreira e do trabalho que foi realizado. As diretrizes hoje do Ministério da Justiça, através do ministro Flávio Dino, nos colocam numa condição muito favorável, porque volta à essência da Polícia Rodoviária Federal. Você deve se lembrar, assim como muitos que nos acompanham nesse momento, que a Polícia Rodoviária nasceu sobre duas rodas. Muita gente ainda viu o motociclista, o patrulheiro, quando foi criada a Polícia Rodoviária Federal. E exatamente para cuidar da segurança viária. E hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela tem um arcabouço de funções, de competências, porque na Constituição Federal ela é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. Ela deve trabalhar para toda a sociedade. Aliás, nenhuma polícia é de governo. Perfeitamente. Todas devem ser do Estado. E é nesse sentido as diretrizes do novo ministro, do novo diretor, Fernando Oliveira, para que todos os superintendentes retomem esse curso da Polícia Rodoviária Federal. O papel da segurança viária e o papel da segurança pública ao longo das rodovias federais, também apoiando importantes órgãos no combate à criminalidade e na preservação da vida. Superintendente, falando no combate à criminalidade, de que forma o senhor aí no comando da PRF atuará especificamente para impedir o crescimento que já ocorre, infelizmente, das facções criminosas aqui no Estado. Haverá uma união de forças aí com as outras forças policiais? Quando na primeira oportunidade de superintendente, nós trabalhamos muito bem a integração entre as forças de segurança e os demais órgãos que compõem esse cenário. E não será diferente. É importante trocar informações em nível de inteligência, somar esforços, e o resultado final para a sociedade é o que nos interessa. Redução de criminalidade, apreensão de drogas, agrotóxicos ilegais, combate ao transporte ilegal de madeira. Nós estamos na Amazônia Legal e a nossa responsabilidade aumenta. Nós temos um ministro da Agricultura que é um senador do Estado de Mato Grosso, nós temos a Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente e a Amazônia Legal está aí e a Polícia Rodoviária Federal estará nesse esforço nos estados que a compõem. O senhor destacou bastante aí essa questão ambiental. A Polícia Rodoviária Federal vai ter então um trabalho específico em cima disso? Já uma continuidade. Então, em 2022, 10 mil metros cúbicos de madeira... Mas, pelo que o senhor diz, a política de governo é intensificar esse combate à devastação. É um dos pilares vindo do Ministério da Justiça para que a Polícia Rodoviária Federal aperte ainda mais a fiscalização, tendo em vista que nós temos policiais especialistas nesse tipo de fiscalização. Superintendente, a questão do crime, né, sobre roubo de carga, esse crime que ocorre em nosso estado, o maior produtor do país, também haverá uma atenção especial dos policiais ali, rodoviários federais, para impedir, já que a polícia tem câmeras espalhadas por aí para monitorar isso, né? Sim, o sistema de inteligência hoje utilizando a tecnologia é muito importante, é um aliado importantíssimo para a Polícia Rodoviária Federal com os seus quase 500 policiais hoje lotados em Mato Grosso. Nós tivemos 236 ocorrências de roubos de carga e de veículos no ano de 2022. Nós precisamos baixar isso. A produção, o produtor, ele precisa ter a segurança. Todas as preocupações para colher, a colheita vai direto para o caminhão e não chega ao seu destino, Lúcio. Aos portos para chegar ao destino final. Então, isso tem que ser garantido com uma política, não só de monitoramento, mas também de fiscalização, para que a gente reduza quase a zero esse índice de roubo de carga, principalmente quando se fala em grãos, que é a grande produção que circula no nosso estado. Superintendente, uma mensagem aos seus comandados. Em função aí dessa enorme polarização política que houve, qual vai ser a linha de trabalho para unificar novamente a Polícia Rodoviária Federal, no caso aqui de Mato Grosso, que o senhor é o superintendente? A humanização da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela vem com os direitos humanos enraizados dentro da sua instituição. É uma polícia do serviço público civil, ela não é uma polícia militar. Há uma capacitação na Universidade da Polícia Rodoviária em Santa Catarina, muito séria nesse sentido, para que a polícia dialogue, para que a polícia negocie, para que a polícia converse e tenha urbanidade no trato com o cidadão. E é isso que a gente traz para dentro da regional em Mato Grosso. E isso não será diferente em nível de Brasil. Uma polícia de fato cidadã, que respeite os direitos humanos e faça cumprir a legislação vigente em nosso país, sem exceção. Superintendente, o senhor já ocupou esse cargo, né? Há seis anos o senhor acabou se afastando e aí decidiu tentar um cargo político. Na época o senhor se candidatou ao governo do Estado. Agora retorna ao cargo de superintendente e aí com certeza o foco é o comando, né? Da Polícia Rodoviária Federal. O senhor descarta um futuro político a partir de então ou não? Não há dúvida, Camila, de que o foco é a gestão da Polícia Rodoviária Federal, o resgate da imagem e de todo o efetivo para que possa servir, de fato, a sociedade combatendo a criminalidade e ajudando o nosso Estado com o escoamento da sua riqueza. A questão política do futuro, quem me conhece sabe que eu trato que o amanhã a Deus pertence. Então eu não discuto o futuro hoje. Mas também não descarta totalmente. Mas o trabalho será bem feito. Se isso nos credenciar, Lúcio Jorge, a gente está sempre pronto para receber a missão, como receber com essa nomeação para retornar ao cargo. Não tem a bolinha de cristal. De forma alguma. Não consulta a mãe de Iná. Mas também não descartou, né, superintendente? Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço o espaço e adianto a todo o grupo de comunicação da Vila Real que a Polícia Rodoviária estará à disposição para prestar as informações e trazer à sociedade aquilo que ela merece. Obrigada.